E conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal e prefeito eleito de Três Lagoas, doutor Cassiano Maia, do PSDB, é a nossa entrevistada do dia, a quem eu agradeço, doutor, eu cumprimento, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias, sempre é um grande prazer, né? Já tivemos aqui no dia seguinte pós a eleição, já falamos um pouquinho de todo o processo de campanha, né? E eu gosto muito de você, que você vem pontuando de tempo em tempo, né? Para estar atualizando toda a nossa Três Lagoas. E agora, iniciando o mês de novembro, né? Dia 1º de novembro, você me convidou novamente, estamos aqui para poder bater esse papo, né? Eu agradeço, viu, doutor, pelo sempre estar prestativo com a gente. Doutor, passando praticamente aí 30 dias, né? Após o período eleitoral, já está prestes a completar um mês que o senhor foi eleito. Como que está esse processo de transição para que o senhor assuma a Prefeitura de Três Lagoas? Isso, a gente está procurando sempre fazer de forma ordenada, né? De forma disciplinada. Acompanhando as regras dos órgãos regulamentadores, acompanhando as regras do Tribunal de Contas, Ministério Público. Onde há aí uma exigência de ser formada uma comissão de transição. Essa comissão de transição é regulamentada por um decreto do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Onde o prefeito Ângelo Guerreiro nos dispõe cinco nomes que ele acha importante correlacionar e estar ali tratando todas as tratativas com a nossa comissão. E a gente também coloca cinco nomes. Essas dez pessoas vão ser responsáveis por vários levantamentos. Levantamentos esses pontuados e norteados pelos órgãos regulamentadores, Tribunal de Contas principalmente. Para que a gente consiga ter aí um resumo, um relatório final. E o mais importante, esse relatório final vai servir para a finalização do prefeito Ângelo Guerreiro. Vai servir como um grande embasamento para o início da nossa gestão. Mas também tem que ser pontuado e entregue, apresentado ao Tribunal de Contas, Ministério Público. Para que eles possam juntos estar acompanhando. Está sendo um processo fácil esse período de transição? Porque a gente sabe que quando são de partidos diferentes, oposição, geralmente é mais complicado esse processo, né? Para se transmitir o cargo. Como que está em Três Lagos? Está tranquilo, doutor? Pelo fato de vocês serem do mesmo partido, a gestão tucana que vai continuar? Sem dúvida, né? Nós tentamos montar uma transição onde não se tenha nenhum tipo de trauma. Que se tenha aí como norte principal a responsabilidade da busca dos dados, do entendimento, do conhecimento. E para isso a gente dispôs o prefeito Ângelo Guerreiro, dos seus secretários municipais mais envolvidos ali com a gestão de meio, propriamente dito. E nós, como temos a oportunidade de estarmos presidente da Câmara, a gente procurou as pessoas envolvidas com controle interno, com a parte jurídica, com a parte de contabilidade da Câmara. Haja vista que ontem eu tive a felicidade do meu terceiro ano já estar aprovado na Câmara Municipal em toda a sua gestão. Então a gente vê a competência desses meninos que realmente vieram tocando a Câmara Municipal junto comigo. E eu também tive o cuidado de colocar uma pessoa que representasse a Previdência Privada do município, que é o Dirceu, para que a gente consiga também ter esse cuidado, não esquecer uma grande pauta que é importante na gestão, que às vezes a gente não se lembra, mas que nos compromete muito financeiramente, que a gente precisa estar ajustado, que é importante para cuidar da melhoridade dos nossos servidores públicos. E a gente sabe que é claro que tem toda uma preocupação para esse processo de transição, o senhor assumir a Prefeitura, mas por outro lado não pode esquecer a gestão da Câmara, que é o que o senhor está entregando esse mandato também, até esse final de ano, até dezembro, quando encerra o seu mandato. O que a gente ainda pode esperar do Legislativo Municipal, doutor? Não há dúvida, nós temos aí dois meses, novembro e dezembro, a gente já, por responsabilidade financeira, já estamos encerrando os custos mais importantes, já estamos finalizando, conversando com os demais vereadores, para se encerrar os principais custos de diárias, principalmente, para que a gente consiga realmente entregar uma Câmara Municipal enxuta, com uma responsabilidade fiscal já entendida e resolvida, e faltando apenas um ano para ser aprovado nos órgãos regulamentadores, haja visto que os primeiros três anos, como falei, já foram aprovados. No mais, em termos dos trabalhos, foi uma responsabilidade nossa, desde o começo, pautar todos os trabalhos do Executivo, dos vereadores, então nós não temos nenhuma fila aguardando, então nós estamos bem atualizados, e claro, nós temos agora assuntos importantes a serem aprovados, como dois anos também aprovados do Prefeito Ângelo Guerreiro, que foram já emitidos para esse Tribunal de Conta, e mais a nossa Lei Orçamentária Anual, que nós precisamos estar aprovando agora, foi apresentada essa última semana, e tenho certeza que daí a gente finaliza os trabalhos. Tem algum, além da questão da Lei Orçamentária, que é fundamental, outro projeto relevante que deve entrar em pauta ainda nesse ano, projetos do Executivo que devem ser encaminhados para a Câmara, e que têm que ser aprovados ainda esse ano, doutor? Olha, acredito que não, Ana, acredito que hoje a gente já, os projetos que vão vir do Executivo é a Lei Orçamentária Anual, não acredito que no final do mandato venha algum projeto de lei de relevância, haja vista a responsabilidade, tanto do Prefeito Ângelo Guerreiro, na entrega nossa, de estar assumindo e fazer isso para depois. Então, acredito que não haverá nenhum tipo de surpresa diferente. A revisão do plano diretor, ela não teria que ser concluída agora, no final desse ano? Não, principalmente também para o cumprimento da lei eleitoral, de não fazer nenhum benefício nos últimos seis meses. Então, a gente conversou já desde antes com a gestão, onde a revisão do plano de cargos, e também aproveitando a revisão do plano diretor, a gente colocou ali na nossa tutela do início do ano, para que a gente faça uma boa revisão, eu já entrei em contato até com o Sindicato de Servidores Públicos, para que a gente consiga nos aproximar, finalizar da melhor maneira, e dar esse benefício ao nosso servidor. Doutor Cassiano, agora falando sobre esse processo de transição, muito tem se falado do relacionamento do senhor com o prefeito Ângelo Guerreiro. Esse relacionamento está estremecido? Não, a gente ouve falar, mas realmente não tem nenhum tipo de estremecimento, nada. Nós temos um bom relacionamento, sempre tivemos. Eu que comecei como prefeito, desde ali do primeiro dia do primeiro mandato, primeiro de janeiro de 2017, como secretário de Saúde, nós construímos uma história, uma história, no primeiro mandato, eu trabalhando como secretário, como todos conhecem, no segundo mandato, eu colaborando bastante na Câmara Municipal, como presidente da Câmara, e veio essa possibilidade de ser o sucessor dele, tivemos o processo eleitoral, e agora que estamos coroando tudo isso, não seria diferente, né? Então nós estamos em uma harmonia muito grande, a gente consegue fazer todos esses entendimentos que às vezes entroncam, né? A gente lida com pessoas, mas a gente tem aí a supremacia de entender as dificuldades, e a gente vem enfrentando naturalmente. O prefeito Ângelo Guerreiro é uma pessoa que me ajudou muito, vem me ajudando muito, a gente tem muita gratidão por tudo isso. Então tenho certeza que em todo esse processo, a gente vai conseguir estar juntos ajudando a nossa cidade. Você está tendo uma interferência por parte do prefeito, de dizer, olha, eu gostaria que fulano continuasse, eu gostaria que fosse assim, que tal pessoa não entrasse, está tendo uma certa interferência no sentido de montar a gestão no próximo ano? Não, interferência não. O prefeito Ângelo Guerreiro, como a gente tem essa harmonia de estarmos juntos conversando, ele aponta, olha, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa acho importante, mas ele, de forma alguma, interfere, ele me mostra, é coincidente, na maioria das vezes, porque é uma gestão que vem dando certo, então é coincidente. Quando ele fala, essa pessoa acho que é uma pessoa boa, eu praticamente também concordo, porque a gente veio assistindo e veio estando junto com ele em todo esse período, então não há essa dificuldade, é um diálogo aberto e tranquilo, e com o melhor dos objetivos, de você ter uma equipe coesa, uma equipe de confiança e realmente vai trabalhar junto. Como que está o processo para a escolha do secretário? Já definiu, doutor, alguém? Não, não. Até eu vejo que é importante a gente receber a transição, a transição vai fazer uma leitura de cada secretaria, vai nos mostrar ali erros e acertos, vai nos mostrar dificuldades, né, e facilidades que, porventura, eu tenho cada secretário atravessado, a gente precisa entender todo esse espaçamento, eu preciso realmente de um período de tempo para poder acomodar os meus entendimentos, os meus anseios, as minhas vontades, então ainda não existe nenhum nome, eu acho importante também, da minha parte, ser rápido, até mesmo para as pessoas que a gente possa estar convidando, elas se prepararem, né, mas acredito que por respeito também eu quero colocar todos numa só vez, até mesmo para não dizer que o primeiro que eu coloquei é mais importante que o último que eu chamei, porque isso não é a verdade, vão ser todos pessoas de confiança nossa que a gente quer que faça um bom trabalho. Eram todos da sua confiança? Ah, sem dúvida. O senhor define quando, doutor, secretariado? Eu acredito que na primeira quinzena de dezembro eu devo estar com todos os nomes, né, a gente já vem fazendo vários estudos, tudo, preciso finalizar esse processo de transição, pelo que as pessoas vêm me colocando ali na comissão, eles conseguem entregar nesse mês de novembro, então acredito que é mais ou menos a espera desse resultado, desse relatório para poder embasar todos os meus raciocínios. A gente pode esperar uma gestão mais técnica, secretariados mais técnicos ou políticos? Não, podem esperar um secretariado mais técnico, né, acredito que o político tem que ser eu, e eu preciso de um secretariado técnico que realmente possa me embasar tecnicamente, regrando todos os passos, né, de uma gestão pública para que a gente consiga ter os melhores resultados. Está tendo interferências do governo do Estado, das principais lideranças do PSDB? Interferência ou não, mas pelo menos é indicações, aconselhamentos por parte do Reinaldo, governador? Não, olha, Ana, a gente teve um processo eleitoral muito tranquilo, responsável aqui na nossa cidade, acho que eu passo nas ruas, as pessoas falam, nossa, doutor, foi tranquilo, né, a gente vê em outras cidades como foi mais difícil, e agora também, nesse período pós-eleição, todos respeitando, eu acho que existe uma credibilidade, né, em torno do meu nome, de que confiam, né, num processo de escolha, então eles entendem o meu momento agora, eu passei isso a todos eles, e eles são todos muito respeitosos, tanto o ex-governador Reinaldo Zambuja, presidente do nosso partido, mas principalmente o nosso governador Eduardo Rírio, a nossa senadora Tereza Cristina, que estiveram muito próximas de todo esse processo eleitoral. O senhor acredita que vai ter facilidade para governar, até por ter essas pessoas do mesmo partido, já esse bom entendimento, esse bom relacionamento, a gente sabe que o senhor é uma pessoa de bom diálogo, uma pessoa de fácil acesso, o senhor acha que vai ser mais tranquila? Não há dúvida, a gente percebe já, nesse período pós-eleição, já tive a oportunidade de estar duas vezes em Campo Grande, as portas sempre abertas, a gente vê as pessoas muito motivadas em estar nos ouvindo, em estar nos colaborando, então eu tenho certeza que o clima é muito bom, e foi isso que foi proposto, né, a população recebeu a nossa campanha dessa forma, teve aí o nosso processo eleitoral, nos elegemos, então eu tenho certeza que há um entendimento tanto da população, quanto das autoridades do Estado, que precisam realmente estender a mão para Três Lagos, e Três Lagos precisa aí agora surfar esse bom momento, e a gente precisa estar só com a rédea para que a gente não perca a mão. Bom, a eleição, ela praticamente terminou, mas o senhor nem assumiu ainda, e já estão falando na próxima eleição municipal, que o prefeito Ângelo Guerreiro deve disputar com o senhor. Tem um acordo nesse sentido? O senhor fica quatro anos, ele retorna ou não? Não, não tem nenhum acordo. A minha proposta é fazer um excelente trabalho nos próximos quatro anos, e como tudo é um sonho, na verdade eu quero me apresentar como um excelente gestor público, e poder, claro, como qualquer um, a gente não precisa esconder isso de ninguém, como qualquer um está colocando o nosso nome numa reeleição. Então eu acho que o processo de reeleição é um processo muito importante para o atual gestor, porque é onde ele coloca e consegue entender se ele fez um bom trabalho. Então a gente vai em busca. Eu sempre falei que o primeiro quesito para você ser um bom político, um bom gestor, é você se propor a fazer uma carreira, é você ter sonhos, ter metas, e ir apresentando isso a cada quatro anos, esse crivo para a sociedade definir. Então eu acho muito importante a reeleição, é muito importante que a população nos faça o ajuizamento da nossa gestão. E eu, nesses quatro anos, fazer de tudo para ter essa credibilidade. Então é isso que é muito importante acontecer. O nosso prefeito nunca teve esse tipo de conversa com a gente, é muito respeitoso nesse sentido, vai conseguir respeitar todos os momentos, e ele também tem uma carreira muito grande, promissora pela frente, que nós vamos estar juntos, um ajudando o outro. E isso é importante, as pessoas precisam entender que cada um tem o seu momento. O momento do prefeito Ângelo Guerreiro foram os oito anos à frente da prefeitura de Três Lagoas. É até a reeleição que é permitida. Depois é preciso renovar, é preciso dar espaço para outras pessoas, e as pessoas precisam entender esse processo. A gente sabe que o prefeito Ângelo Guerreiro fez uma excelente gestão, muitas obras em andamento, mas o momento dele na prefeitura está acabando. É preciso deixar que outras pessoas assumam e façam a sua gestão. Tem que ter essa renovação. Isso é necessário, né, doutor? Muito importante. E a gente observa aí como também teve uma renovação na nossa Câmara Municipal. Então, a oxigenação de todos os pleitos é importante. Isso a gente sente, a gente vê que as pessoas agora, no final de uma gestão, já estão mais cansadas, já estão mais desanimadas. Então, a gente precisa ter esse processo de renovação, de oxigenação, para que a cidade em si, ela não diminua a sua velocidade de desenvolvimento, de progresso, de crescimento. É, o poder não pode ser para sempre, ficar com a pessoa. Ele tem que renovar, né? Ele é passageiro, né? Mas falando até nessa renovação da Câmara, doutor, já se fala muito, até com relação aos próximos presidentes, já de um acordo feito para que o Tonhão assuma, depois o Sargento Rodrigues. Como que está, assim? O senhor tem conversado com o Legislativo também, com os vereadores, sobre esse processo, até para que tenha uma harmonia entre Legislativo e Executivo? É, a gente vê que, com essa renovação de oito nomes, a Câmara Municipal tem pessoas mais jovens, pessoas com outro gás também, isso é muito importante. Eu, por estar ali convivendo com eles, presidente da Câmara, a gente recebe a todos, a gente bate esse papo, a gente comenta, né? Eu observo que eles vêm se reunindo, eles vêm fazendo essas tratativas, já há esse comentário que todos eles já se entenderam em torno do nome do Tonhão e do nome do Sargento Rodrigues. Eu, aqui, quero de pronto parabenizar os 15 vereadores eleitos por ter esse clima de bom andamento, esse clima de unanimidade. Também acho fantástico, na nossa a gente teve a reeleição, mas acho muito importante ter dois presidentes, isso também vai ser um jeito diferente dos últimos anos na Câmara Municipal. Então, quero aqui parabenizar a maturidade de todos eles que vêm conduzindo esse processo, sem nenhum trauma, e também, assim, nada a escondida, de forma tranquila e transparente. Acho isso muito bacana, tenho certeza que a gente, juntos com o Executivo, vamos conseguir fazer uma boa comunicação com a população e levar isso para uma boa gestão. Alguns dos vereadores que não foram eleitos serão reaproveitados no seu governo? Podem ocupar algum cargo de secretário, primeiro ou segundo escalão? Não há dúvida, né? A gente tem que levar em consideração a importância do voto. Quando você tem aí vereadores bem votados, que, infelizmente, não conseguiram o pleito, você tem que entender que eles fazem, de certa forma, uma representatividade. Então, eles têm aí alguma, algo a contribuir. Então, é muito importante você ter um entendimento aonde eles possam estar contribuindo na gestão, né? Em quais pastas, em quais diretorias, coordenações. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu nicho de trabalho. Então, a gente vai fazer essa leitura, tenho certeza que a gente vai conseguir ter essa atenção com todos. Doutora, já definiu, assim, a primeira meta do senhor, assim que assumir, como que será? Você já está trabalhando, já, nesse período aí de 30 dias, já fez um levantamento? Do que é necessário? Do que realmente o senhor precisa atacar, já, assim que assumir a prefeitura? Durante a campanha, a gente se aproxima muito das pessoas. E a gente, daí, vai recebendo as demandas, né? Individuais, coletivas. E a gente vai observando quais assuntos vão se tornando mais relevantes, mais frequentes da boca da população. E não há dúvida que a gente precisa, não que a nossa saúde não esteja boa, realmente a nossa saúde está boa, comparando com demais municípios aí ao redor, mas a gente vê que a população clama por alguns assuntos, assuntos ligados a transtornos neurológicos, assuntos ligados à população das nossas crianças autistas, assuntos ligados a filas de exames e de cirurgias, a emergência, se a UPA é suficiente ou não para o nosso município, hoje, 141 mil habitantes. Então, esses assuntos se tornaram bastante importantes, relevantes, no caminhar da nossa campanha. Então, não tem como eu já não iniciar tendo essas abordagens para poder minimizar ainda mais, ainda no começo do ano. Maravilha! Vocês tomam posse quando, doutor? Já tem uma data? Dia 1º de janeiro, né? Dia 1º é a diplomação. Isso. A diplomação não tem data ainda. Não tem ainda. Mas a posse dia 1º de janeiro provavelmente está para ser definido o horário às 16 horas para você ter aí as festas de fim de ano concluídas com suas famílias, tudo, e poder aí dedicar um tempinho de toda a população traslagoense à nossa posse para a gente estar junto aí comemorando e iniciando com o pé direito. Maravilha! Doutor, eu quero agradecer a tua presença, mais uma vez desejar sucesso para o senhor, é que eu falei que a gente entende todo esse processo, né? Às vezes as pessoas fazem muita comparação, mas as pessoas precisam entender. É uma nova gestão que está começando, é preciso desvincular isso, a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro está encerrando agora dia 31, partido do dia 1º. O doutor Cassiano é o novo prefeito, o Guerreiro fez muito pela cidade, mas é preciso deixar também o doutor Cassiano Maia imprimir o seu ritmo de governo. É assim que funciona a democracia. Quero agradecer sucesso para o senhor, doutor. Obrigado, dona Cristina. Obrigado a todos que nos acompanham pelo RCN. Estamos aí iniciando o mês de novembro e conto com o próximo convite seu para que a gente possa atualizar a nossa população, para que a nossa população se sinta presente de todo esse processo. É muito importante todo o seu trabalho, o trabalho de toda a imprensa, para que a gente consiga atualizar, estar participando e ter esse contato mais perto de toda a população. Obrigado a todos. Grande abraço. Nós que agradecemos. A gente conversou ao vivo hoje com o doutor Cassiano Maia, presidente da Câmara Municipal e prefeito eleito de Três Lagoas, assume a prefeitura no próximo dia 1º de janeiro. E claro que nós vamos estar acompanhando todo o trabalho da administração. É muito importante isso que o doutor disse, a população saber o que os gestores estão fazendo e a gente tem certeza que o doutor Cassiano com a sua equipe vai dar continuidade e fazer um bom trabalho em prol de Três Lagoas.